Eu sempre procuro E perdo em meu peito razões Pra poder te esquecer Por mais que eu queira negar E deixar te amar Eu sempre me perdo em silêncio Lembrando você Se eu fecho os olhos Escuto o meu coração Pedindo que eu não suporte Essa minha paixão Te amo e não posso evitar Te quero e não quero querer E sempre me encontro em som Amando você Amando você Vencida Como se fosse mudar Uma vida Você nasceu em mim Você nasceu em mim Amando você 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 Amando eu